Fala players! Trazendo Castle Defender Bom, deixe a vida da muralha atingir zero. A energia será consumida quando os heróis usarem o máximo Toque um pouco de dedo na tela para atacar os monstros. Agora mostre o que aprendeu Meu, ali não preste atenção, velho Olha o tanto de bicho vindo Fizemos um poder Tem um mago ali Aquela besta ali da frente Eu controlo E o resto lá é por si só Tá difícil Vitória Vencemos a primeira fase Convocar A Releza Herói Atualização Vai só aparecer um Os outros Os outros lá era só para prender E esse ai não tem espada, como que ele vai bater lá? Olha só o arco xoxo que tá Que arco xoxo, velho É, ele consegue atacar de longe com a espada dele É tipo um tower defense É tipo um tower defense mesmo O automático vai ficar disponível a partir do estágio 5 É tipo um tower É tipo um tower Chora É tipo um tower É tipo um tower É tipo um tower É tipo um tower belezinha, vitória por 3 estrelas tá lá 5 já? prefiro aquele arco vou usar o poder tá lá 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 bom vamos pra fase 4 aí tem como tá lá tá lá tá lá tá lá tá lá Quase 4 Caveira com escudo, não estou conseguindo matar não. Ele tirou o escudo. Tirou e morreu. É isso ai então players, antes foi Caster Defender, agora eu falo e até mais.